Ele está perto deste Senhor, do Teu amor, tristeza ou dor. Quero de Vos, anjos do céu, cantando a Ti, Aleluia. Santo, Santo, poderoso, Deus que eu sou, que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou. Quero estar perto, estar ao Teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero de Vos, anjos do céu, cantando a Ti, Aleluia. Santo, Santo, poderoso, Deus que eu sou. Que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou. Aleluia! 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 Não há poder do inferno que possa existir. Criante da presença e do poder do grande eu sou. 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 Aleluia! 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 Santo, 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 poderoso, Deus que eu sou. Que é digno, não há outro poderoso. Aleluia! 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 Esquemecem Demônios faz fugir Abençando o nome dele Rei de majestade São a poder do inferno Que possa resistir Diante da presença e do poder Grande eu sou 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 Aleluia Santo, Santo Poderoso Grande eu sou Que é digno Não há outro Não há outro Poderoso Grande eu sou 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 Eu sou Eu sou Grande eu sou